Música Bom, quando eu digo a todos que eu sou uma pessoa privilegiada, eu não estou mentindo. Porque recebeu o Javier, e ainda o campeonato de sua musa inspiradora, pra gente é uma honra muito grande. Javier, sua vaia e Luciano? Valéria. Valéria. Olha que nome é Luciano. Não me comprometo. Mas, e aí, Javier? Vou tocar a música que eu fiz pra Maria Clara. Mas eu sei, mas olha, é uma coisa nova. Comecei com a... Galera, fala. Oi, Javier, tudo bem? Ah, olha. A sininha do Javier. A Maria Clara. Maria Clara. Tá todo mundo aqui, né? Mas, Javier. Como é que surgiu aí? Como é que foi... Aconteceu Valéria na sua vida? Como é que? Você vai me deixar tinta agora, hein, Gordi? Fala. Vem a linha, né? Oi, mamãe. Fala, amor. Fala, fala Valéria. Como é que foi, né, amor? Ah, você. Já contei que eu não estou mostrando. No mercado livre. No mercado livre. Comprei uns discos. E aí era ele, o vendedor. Legal, hein? Já pensou? Mas estava, de certa forma, estava relacionado com música, né? Porque o Javier é muito musical. É. Né? Agora ele mudou. Ele mudou agora, né, o visual dele. A barba cresceu. Tá mudando. O que você achou do novo visual do Javier? É meio peixe-grilo, né? É, ó. Mas é um pouquinho. Ô, Javier. Oi. O que nós não vamos ouvir agora, amor? Bom, o que vocês acharam? Pode pedir, Valéia. Mas você... Não sei que manda, hein. Eu tô ganhando ela com o seu teatro, né? Qual é o seu tipo de tipo? Não. Qual é o que eu gravei? Não, não. Ah. É essa? É essa mesmo? Você gosta muito? Não. Não, não. Deixa eu contar. Ah, então vai me escolher. Bom, o Javier vai cantar, ele falou. É, vai cantando. E Javier cantando é uma realidade. É. Uma realidade. É assim, não, amor. Não é outra? Não, eu quero... Parece que eu não quero dirigir isso das coisas. O sol nasceu, Ariadão A lua se escondeu, Maria Clara Muitas bolinhas de sardão. Muitas bolinhas de sardão. Muitas bolinhas de sardão. Olha pro céu, Maria Clara Todo mundo. Todo mundo lembra Maria Clara Um passarinho, um beijaflor Até o céu mudou de cor Que dia lindo, um dia perfeito O arroz, o arroz, o arroz, o arroz Só pra você Corre menina, vai ser feliz Corre menina, vai ser feliz Mas você fez pra sua filha, né? Foi É, né? É, né? Tchau Tchau Tchau, 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 Tchau E você, parece que só solou no início Você não chegou a cantar É Parece que uma outra moça cantou Uma cantora lá de Tejubá Eu vi uma moça cantando Verdade, verdade Cantou, isso foi bonito Teve um arranjo, porque eu não queria trabalhar pra ver um anselo, né? E também Ficou legal, né? Muito bom Aí depois eu ouvi também A versão da Tandeia, né? Tandeia também gravou Canta muito bem Canta muito bem, né? Muito bem Então aqui, gente Isso é um arranjo Então tá bom Esse vídeo, viu? Claro, foi gravar É minha É minha Eu vou visitar aqui Eu? Sinto com essa simplicidade Esse carinho aí Eu que agradeço Agora é Eu não estou confundindo Eu estou com isso Agora Abra o briceio Depois só Você vai se dobrar Eu conheci seu pai Não, seu pai era uma pessoa Uma figura Mais melhor Você não disse que a gente tocou numa banda Essa mola No parquete novo, né? Não, né? Do cumprimento pascual Especial Isso é uma época inteira É uma pessoa já mais antiga, né? É Eu gosto de falar A igreja do pascual Como vocês os conhecem Eu conheço Escrevam muito É Instrumental Nossa Escrevam muito E é um tyinggão É Um Concei Do cumprimento É Eu estou Andando A água Beleza Do cumprimento Obivlá но ный Da Uns Os Não, es Amém. 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 Amém.